Com ele não tem tchá 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 Ele lançou passinho que eu vou te ensinar É desse gentim, vagabundo Javi, eu já gostou, todo mundo ficou crazy Então vem nesse balo, vem no passinho do É o chique, é o chique, é o chique, é o chique, é o chique É o chique, é o chique, é o chique, é o chique, é o chique É o chique, 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 é o chique É o chique, 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 é o chique Esse é o hit do momento, faz as criança dançar A vovó e o vovô já começam a embalar Então vem pra curtição, essa é a nova sensação É o passinho do shake que arrebenta no timão Desce, vai, vai pro ataque, sobe, vem, vem pra defesa É o chique, é o chique, é o chique boladão e ninguém tá de bobeira Desce, vai pro ataque, sobe, vem, vem pra defesa É o chique boladão, e ninguém tá de bobeira Vem no passinho Vem no passinho Vem no vasinho, vem no vasinho, com ele não tem dor Com ele não tem dor, com ele não tem dor Ele lançou passinho que eu vou te ensinar É desse jeitinho, vagabundo Javi é o Jago Sul, todo mundo ficou crazy Então vem nesse balo, vem no vasinho do É o Chico, 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 é o Chico Esse é o hit do momento, faz as criança dançar A vovó e o vovô já começam a embalar Então vem pra curtição, essa nova sensação É o passinho do shake que arrebenta no timão Vai, vai pro ataque, sobe, vem, vem pra defesa É o Chico, é o Chico e boladão, e ninguém tá de bobeira Vai, vai pro ataque, sobe, vem, vem pra defesa É o Chico, é o Chico e boladão, e ninguém tá de bobeira Vem no passe, vem no passe Vem no passe